No Morumbi o clássico Corinthians e Portuguesa, Cris chuta em cima de Alexandre, na sobra ele dá um lençol no goleiro Ney e faz 1 a 0 Portuguesa. E na comemoração o gol Coelhinho da Páscoa. O Corinthians reage, Silvinho levanta na área, Edilson cabeceia, Fabiano rebate, Ricardinho confere, 1 a 1. Augusto cobra a falta e coloca Lusa novamente na frente, 2 a 1. Didi vai a linha de fundo, cruza para Evandro fazer o terceiro da Portuguesa, 3 a 1. No segundo tempo Marcelinho coloca a bola na cabeça de Edilson, Portuguesa 3, Corinthians 2. Cobrança de falta, Alexandre rola, Emerson acerta o ângulo, final Portuguesa 4, Corinthians 2.